Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências, mas antes disso, né, vamos pedir para que Deus nos abençoe com muita saúde, muito amor. Dizer para vocês que eu estou com saudade das nossas aulas, saudades de vocês, certo? Espero que vocês estejam todos bem, tá? É isso que eu desejo, de verdade. Vamos ver aqui a nossa agenda. Bom, nós iremos dar continuidade, nós vimos na aula anterior à aula da revisão do trabalho avaliativo, nós iniciamos a unidade 3, que falava da estrutura do corpo humano, onde nós abordamos, falamos sobre as células, os tecidos e órgãos do corpo. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre o sistema locomotor, certo? É o primeiro sistema que nós iremos estudar, certo? Abram o livro de vocês na página 98 e aqui nós temos nossa agenda, certo? Atividade página 101, vocês irão fazer depois as questões 1 e 2 e em seguida as correções. A questão 3 dessa página, eu vou passar na próxima aula, eu vou passar essa atividade, certo? Que é uma pesquisa, mas eu não irei passar hoje, ok? Então, abram o livro de vocês na página 98, por favor. Bom, nós iremos abordar agora, falar um pouquinho sobre o sistema locomotor. Vamos entender como é que esse sistema funciona, quais são as estruturas que fazem parte desse sistema, certo? Então, vamos lá. Olha, o sistema locomotor, ele é formado por 3 estruturas básicas, que são os ossos, as articulações e os músculos, ok? Essas 3 estruturas, elas trabalham no corpo de forma integrada, dando, fazendo com que o corpo, certo? Tenha movimentos. Então, a função do sistema locomotor, a função dessas estruturas é a sustentação, a locomoção, né? E dar movimento ao corpo humano também. Então, essa é a função do sistema locomotor. Se por acaso, uma dessas estruturas apresentar algum problema, certamente, né? A parte de locomoção, a parte de movimentação vai apresentar também problemas, certo? Então, essas 3 estruturas trabalham juntas. Vamos agora falar um pouquinho sobre o esqueleto humano. Bom, o esqueleto humano, ele é formado por vários ossos e cartilagens, certo? Então, o esqueleto é o conjunto de ossos do corpo. Está falando na página 98, certo? Então, o esqueleto, a função do esqueleto humano é o quê? Com essa função é a da sustentação do corpo humano e alguns ossos também, eles protegem, eles protegem alguns órgãos do corpo humano. Exemplo, o crânio. O crânio protege o encéfalo. A caixa torácica, né? Que fica as costelas, protege o coração e os pulmões. Então, o esqueleto, ele tem essa função, certo? Ó, o ser humano, quando adulto, ele possui 206 ossos, certo? Quando, uma curiosidade, né? Quando o bebê, ele está... a gente sabe que o recém-nascido, né? O bebezinho, quando ele está se desenvolvendo, né? Todas as partes também do seu corpo estão em desenvolvimento. E os ossos também estão. O bebê, os ossos de um bebê, ele ainda está, certo? Em desenvolvimento, ok? Não está desenvolvido completamente. Então, tem diferença dos ossos de um bebê para uma pessoa adulta, certo? Agora, vamos conhecer alguns ossos do corpo humano, certo? Vamos ver aqui, nessa imagem, nós podemos ver alguns nomes de alguns ossos, né? Alguns nomes vocês já devem ter escutado falar, né? Como, por exemplo, a mandíbula, né? A clavícula, são nomes bem conhecidos, né? As costelas, né? Que formam a caixa torácica, certo? Temos também o rádio e o una, que são os dois ossos que formam o nosso braço, certo? O úmero, que é o osso do antebraço. E na coxa, vocês podem observar na coxa, que temos um osso chamado fêmur. Esse osso é o maior osso do corpo humano, é o fêmur, que fica na coxa, certo? É um osso só, da coxa toda, e o nome dele é fêmur, é o maior osso do corpo humano, ok? Esses ossinhos dos dedos dos pés, ó, chamam-se falanges. Enfim, aqui nós podemos observar vários nomes de ossos, ok? Agora, nós iremos falar sobre as articulações. Essa outra estrutura do sistema locomotor, né? E o que são articulações? A articulação é a união de dois ou mais ossos do corpo. Exemplo, o cotovelo. O cotovelo é uma articulação. Ela está unindo os ossos do braço com o osso do antebraço. Então, o cotovelo é uma articulação. O joelho é outra articulação, certo? E as articulações, elas podem ser classificadas em móveis, semi-móveis e imóveis, certo? As articulações móveis permitem movimentos amplos, como você mexe o seu braço para pegar alguma coisa, certo? Dobre o seu joelho. Isso são movimentos amplos. Já os semi-móveis são movimentos limitados. E os movimentos imóveis não permitem nenhum movimento. Vamos ver agora o esquema de articulações. Vou falar aqui para vocês alguns exemplos de movimentos de articulações móveis, semi-móveis e imóveis. Vejamos aqui. As articulações móveis, como a do joelho e a do ombro, permitem movimentos amplos, né? Como eu acabei de explicar para vocês. Já as articulações semi-móveis, como as entre as vértebras, permitem pequenos movimentos. Então, aqui fica na nossa coluna, né? A gente pode se curvar, mas o corpo não gira, né? Não pode fazer um movimento amplo, né? Porque não pode. É uma articulação semi-móvel. Então, é uma movimentação limitada. Já as articulações imóveis, nós podemos perceber essas articulações que temos na parte superior do crânio, certo? Então, lá existem as articulações imóveis, ou seja, que não permitem movimento na parte superior do crânio, certo? Até aqui, tá dando para entender? Ótimo, certo? Então, vocês aqui viram alguns exemplos das articulações, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os músculos. Outra estrutura que faz parte do sistema locomotor, certo? Agora, vamos para a página 100, onde fala dos músculos. Bom, os músculos, eles se encontram entre os ossos e a pele. E os músculos, eles servem para dar forma, certo? E dar movimento ao nosso corpo também, ok? E protege alguns órgãos internos do corpo, os músculos, certo? Eles correspondem a cerca de 50% do peso total do organismo. E a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções, dentre as quais podemos destacar a movimentação. Então, os músculos, eles têm um mecanismo de relaxar e contrair. Nesse mecanismo, é justamente quando nós conseguimos movimentar partes do nosso corpo, certo? Os músculos, eles podem ser classificados em três tipos, certo? Músculo estriado esquelético, podem ser classificados em músculo estriado cardíaco e músculo não estriado, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o músculo esquelético. Músculo estriado esquelético, certo? O músculo estriado esquelético, ele é responsável pelos movimentos voluntários. Quando eu falo voluntários, eu estou me referindo ao meu comando, a minha vontade. Voluntário vem de vontade, né? Então, é um músculo que vai ter um movimento sobre o meu comando, sobre a minha vontade. Ah, eu quero movimentar, eu quero pegar, certo? Eu vou pegar porque eu quero, porque eu comandei. É um movimento que vai ser um movimento conforme a minha vontade, de acordo com a minha vontade, certo? Então, permite as partes do esqueleto de acordo com a sua vontade, de movimentação dessas partes, de acordo com a minha vontade. O músculo estriado cardíaco já é diferente do músculo estriado esquelético, porque o músculo estriado cardíaco, ele é o responsável pelos batimentos do coração, certo? Então, como o próprio nome indica, são exclusivos do coração, certo? Eles possuem a aparência estriada, como os do esquelético, certo? A aparência do músculo. Só que ele só vai ser, vai se movimentar, não vai ser conforme a minha vontade, porque ele realiza um movimento involuntário, certo? Então, eu não comando esse músculo. A mesma coisa é com o músculo não estriado. Ele não tem a mesma... Ele não é estriado, né? Como aqui vem dizendo o músculo não estriado. Ele é um músculo liso, certo? E ele, diferente do esquelético, ele já é parecido com o cardíaco na questão da movimentação, porque esse músculo, ele faz parte do estômago, certo? E também do intestino. E também realizam movimentos involuntários, assim como o cardíaco. Mas, certo? Não depende da minha vontade também a movimentação desses músculos aqui, do músculo não estriado, certo? Então, não depende do meu comando, que no caso aqui é o estômago, né? E também no intestino tem esse músculo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Que vocês tenham conseguido compreender o que eu expliquei. A função do sistema locomotor, as principais funções, as estruturas que fazem parte desse sistema. E o mais importante também é que vocês sabem, né? Que esse sistema, ele funciona com essas três estruturas. Ossos, músculos e articulações, eles trabalham juntos, certo? Nós sabemos que existem várias doenças, né? Que podem atingir uma dessas estruturas. E, sendo assim, né? A gente sabe que vai atingir a movimentação, então, a locomoção do corpo. Então, são estruturas importantes do corpo, ok? E agora é com vocês. Eu quero que vocês façam a leitura da página 98 até a 100. E, em seguida, façam a página 101, a primeira e a segunda questão. Quando acabarem, retornem ao vídeo para nós corrigirmos. Então, voltamos daqui a pouquinho, certo? Até já. Retornamos com as correções, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na página 101. Bom, quero falar primeiro, antes da correção, que na página 99, certo? Tem um modelo de articulação do braço. Isso aqui, depois, nós iremos, eu vou pedir para vocês fazerem, certo? Na próxima aula, nós iremos, vocês irão fazer isso aqui. Eu vou pedir. E também, a terceira questão, eu não passei. Eu só passei a primeira e a segunda, ok? Vamos ver aqui a primeira questão. Todos os movimentos do corpo são executados pelos músculos que são formados de tecidos capazes de se contrair. Observe a ilustração ao lado. Lembra que eu expliquei que o músculo só vai ser permitido a movimentação do músculo num mecanismo de contração e relaxamento do músculo? Então, a resposta é essa. Um mecanismo de contração e relaxamento dos músculos, certo? Como mostra aqui na figura ao lado, o músculo relaxado e o músculo contraído. Está mostrando aqui nas duas imagens. Então, é esse mecanismo que possibilita a movimentação, né? A movimentação de algumas partes do nosso corpo e também a movimentação de alguns animais, certo? Segundo, você vai explicar a diferença na letra A entre músculos voluntários e involuntários. Vejamos aqui. Os músculos involuntários se movimentam sem a nossa vontade ou comando. Os voluntários dependem do nosso comando. Aí está a diferença, né? Os involuntários não precisam agir sem a minha vontade, sem o meu comando, certo? E os voluntários dependem do meu comando e da minha vontade, ok? Bem, agora vai dizer a diferença entre articulações móveis e semimóveis. As articulações móveis permitem movimentos amplos, certo? E as semimóveis permitem pequenos movimentos. No caso aqui, as articulações móveis, exemplo, né? O movimento que você faz com o seu braço, né? As articulações do cubo do oveio, do joelho também, né? E já as semimóveis, né? Na coluna vertebral, né? Como você se curva, né? São movimentos bem limitados, ok? Então é isso. Confira as suas respostas, tudo ok. Compreender esse assunto, ótimo. Continue estudando, pesquise. Vejam aí alguns... Pesquisem em sites confiáveis, certo? No livro de vocês sempre dá sugestão de sites, certo? Então é isso, meninos. Certo? Fiquem com Deus, né? Beijos pra vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!